E aí galera, ó, será que anda? Que cara, nunca tinha visto assim de perto não, viu? Só vi e me visto. É um Viper, né? Ih, é só, espetáculo, hein? Olha, muito linda, hein? Caramba. Aí anda, hein? Todo esportivo, hein? Muito bonito. Olha a largura, cara. Show de bola, hein? Carrão da hora. Olha o escapamento dele, onde é que fica, viu? Do lado. Pneu Michelin, quase 30 centímetros. 30 centímetros não, quase 50 centímetros de largura. Preto. Cara, o câmbio dele dentro, olha que loucura, vixi. Um espetáculo, hein? Olha, freio a disco nas quatro, cara. Muito bonito. Cara, tem quase uns dois metros só de capu. Imagina o tamanho do motor disso, cara. Olha só. Muito, muito, muito grande. Muito bonito. Ah, cara. Chique. Nunca tinha visto de perto, assim. Isso deve andar feito bicho. Lindo, lindo, lindo. Espetáculo de máquina. Aí, me descreva aí o que que esse Viper aí é. Show de bola, hein? Valeu, galera. Lá vem o Viper, hein? É um coroa, hein? 65 e 70 anos. Olha. Maquinona. Show de bola. Olha. Vai embora. Magnífico.